A Band exibe o filme, 28 dias, na sessão especial, desta segunda-feira, 3, às 22h30min, horário de Brasília. Gwen Cummings, uma bem-sucedida escritora de Nova York, frequenta todas as festas. Mas tudo muda quando ela e o namorado ficam bêbados, pegam a limusine do casamento de sua irmã, e batem o carro em uma casa. Depois disso, Gwen é obrigada, pelo juiz, a lidar com a consequência dos seus atos em uma clínica de reabilitação.